Eu tô suindo, viu? É o golelão da bola azul, caralho! É o golelão da bola azul, caralho! E bing! Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, seguinte, antes de ir para a partida eu gostaria de dar um recado rápido aqui para vocês. Criou um novo canal especial para o jogo Brawl Stars, que acabou de ser lançado aqui no Brasil, cara. Eu tô muito animado para brincar, para jogar, para produzir conteúdos aqui para vocês. Porém, eu não quero misturar os conteúdos de Ayrnofvelo e de Brawl Stars, então eu criei um canal secundário. Já tá saindo o vídeo lá, galera, já tá se inscrevendo e agora eu vim convidar vocês aqui oficialmente nesse início de vídeo. Venha conhecer o meu canal de Brawl Stars Brasil, meu parceiro. Link na descrição ou no comentário fixado. Corre lá ou clica aqui no card que tá aparecendo o vídeo de hoje, acabou de sair vídeo novo lá. Conta com a sua presença, não esquece, clica no botãozinho de inscrever-se e ativa as notificações lá que é muito importante. Aproveita e desvagaça o dedo no like nesse vídeo aqui também para dar aquela moral. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo, papai. Lembrem, trabalha em equipe para todo mundo pegar assistência. Dizendo se precisa de kill ou assistência. Então bora trabalhar focado nisso. Na STF todo mundo junta, todo mundo tenta garantir ato que ir junto. Quem pegar kill, pegou. Quem não pegar, pega assistência, cara. Garante pelo menos um ataque lá para garantir essa assistência que tá show, tá ligado? E já era. Antes, não. Esse é o modo de clones. Novo modo que vai ter o transformar lá, ó. Para ele destruir o herói, matar o herói e destruir a torre para pegar os pontos suficientes para transformar, cara. O ping tá alto de todo jeito, cara. Isso é foda, mano. Todo mundo aí falando que o ping tá bom e eu lascado. É foda, cara. Internet unha é osso, viu? Marlon aqui é o quê? É AD, né? Desceu o facão na base do AD. A bota aqui é mágica. Eu boto a bota... Tônica. Porra, vocês começaram morrendo, velho. Escutou não? Foi filho de rapariga falando para ficar safe. Deixa eu formar agora, só formar. Fica sempre aí, velho. Vamos perder esse cara aí, não. 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 Tomei duas da torre de graça. Agora eu tenho que vazar. E a minha minha está 12. Ah, vai se lascar, Juan. Porra. Três na bot, cara. Três na bot, clã. Três na bot, clã. Tô chegando aí, hein. Se for, você tá chegando. Segura a tropa. Segura a tropa. Só formar a tropa. Formar a tropa. Formar a tropa. Cheguei, papai. Cheguei, papai. Cheguei como, papai? Cheguei assim, papai. Cheguei assim. The best Xanis SA, meu parceiro. Bora, bora. Formar ligeiro. Levar essa torre, bora. Se transformar, você tá formando um macacão, velho. Chegou aqui, chegou aqui. Vou vazar, pai. Vou vazar, pai. O top, o top, caralho. Por que tá vindo no mid, viada? Olha o top, Vini. Olha o top, Vini. Ele vem pro lado de cá, viado. Ele tá mais próximo, velho. Cadê a visão de jogo, Vini? É osso, velho. Os caras cagam pra visão de jogo, velho. Cagam pra tudo essa porra. Droga, fugiu, velho. Ficou com tudo pra cima. Tô, tô sendo focado. Voltei. Boa, leva a torre, leva a torre, leva a torre, leva a torre. The best Xanis, The best Xanis. Possuído, viu? É o gorilão da bola azul, caralho. É o gorilão da bola azul, caralho. Ibi. Qual é, vacilão? Vem aqui, caralho. Quanto tempo dura essa porra aqui? Tá acabando, velho. Deixa eu olhar pra bagaça lá no meio. É o gorilão, caralho. Vem aqui, vem aqui, otário. É o gorilão, caralho. É o gorilão. É o gorilão da bola azul, caralho. Vai da frente, filho do caminho. Travou meu... Não. Travou meu jogo, caralho. Na hora que eu viro o gorilão. Aí, todo mundo agora é o gorilão. Travou tudo, caralho. Travou tudo, velho. Travou tudo essa porra. Vai acabar minha transformação já? Acabou, cara. Acabou o clã. Acabou o clã, minha transformação, cara. Vamos garantir de novo. Vamos garantir de novo. Vaza, 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 vaza. Vaza, 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 vaza. Dura 45 segundos. Caralho, vaza. 45 segundos, mas tá nice, velho. Tá nice. Vamos pegar esse blue aqui que eu tô me lascando um todo sem ele, velho. Olha os caras lá no red. Olha os caras lá no red. Tô chegando, velho. Tô chegando, velho. Tô sem a porra da ult, velho. Não deu, não deu, não deu. É dois ali. Dois contra dois não dá pra mim. Olha o gorilão da bala azul. Joga pra cima o gorilão. Joguei pra cima. Mata o gorilão. Mata o gorilão. Mata, mata. Mata. Matamos, matamos. Agora vamos levar essa torre aqui, papai. Eles tão forçando lá. Eu vou levar essa torre aqui. Vou levar essa torre aqui. Pronto. Vamos sair. Vamos sair, tropa. Pronto. Tô quase virando o gorilão da bala azul, hein? Uia! Pega ele, pega ele, pega ele. Eita, olha ele aqui, cara. Olha aqui. Eita, caminhão chegou. Errou, facunzada. Eu vou dar um olé. Deu um olé. Bonitamente olézado. Como é que tá o outro ali? O outro tá se lascando ali, hein? Deixa ele avançar um pouquinho. Deixa ele avançar um pouquinho. Deixa ele avançar um pouquinho. Avançou um pouquinho. Eu vou ter que ser desgraçado. Matou. Isso. É bom demais jogar com os alindones. Assim, nesse modo, melhor ainda. Vamos vás, cara. Vamos vás, cara. Vamos vás, cara. Meu amigo do céu. Cadê, 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 cadê. Recupera logo a life. Vai, vai. Sai da base, meu. Tá cagando, filho de rapariga. Vamos embora. Aê, já limpou o toba. Simbora que o pó tá quebrando ali, ó. O pó tá quebrando ali, mas eu vou limpar aqui a tua primeira. Já foi limparo. Agora eu vou lá no meio da bagaceira. Entre defender a torre e ir pra porrada ajudar o time. Vamos pra porrada ajudar o time. Eu já chego assim. Eu jogo pra cima os dois. Eu sou muito louco, maluco. Eu já sou muito louco, cara. Matei um. Matei dois, carai. Matei dois. Eu tô muito louco, maluco. Eu amo você, demode, papai. Eu tô murrando o fim do caminho, cara. Peraí, eu acho que eu tô bêbado demais, cara. Eu vi o macaco dando um chute ali que jogou os caras pra casa da peste. Deixa eu jogar pra cima. Deixa eu jogar pra cima. Eu vou matar. Eu vou matar. Eu vou matar. Carai, viado. Olha como o cara saiu ali, véi. Olha como o cara saiu ali, véi. Gorilão pro louco tudo. Deixa a tropa chegar, man. Dei desespero. Eu tô possuído aqui, viu. Tô possuído aqui. Já vou chegar no pescoço. Tá cabra. Aqui não deu certo não, viu. E o pó quebrou. É o macaco pra todo lado. Matar lá, matar lá, matar lá. Cadê eles? Porra, jogou o cara na casa do cabronco. Ele tá me tindo do canso. Que porra é essa, maluco? Mas que viagem é essa, maluco? Oxi, xi, xi, xi. Que viagem é essa? Onde eu fui parar, miado? Porra, que que é isso, cara? Que viagem é essa, cara? Porra, que é isso, véi? Na moral. É o pulo. Porra, eu pulei. O cara pulou lá na casa da gota, véi. Olha o macacão que também. Olha o macacão que também. É o macacão que tá bom. Eu vou jogar por aí cima dele. Mano, já era. Matamos. Tô matando aqui pra porra, véi. É GG, pai. Não vai dar dez minutos, não. Calma, calma, Jeff. Tô sem mana, cara. Tô sem mana, véi. Já era, já era, já era. Quase full tech. Recua, clã. Recua, clã. Recua, clã. Não, recua não, clã. Recua, clã. Bora descer, descer, descer. Tem que descer, descer. Caramba. Garoto. Que isso? Que isso? The best Johnny Jeff Oliver, papai. Melhor modo do jogo, cara. Já beleza. Pro player, papai. Nice, véi. Lendário. Win, papai. Win, papai. MVP também. Que o Jeff não é brincadeira não, papai. Respeita, 7 barra 0 barra 12. Quase full step. Fala todos da honra, papai. Galera, esse vídeo foi gravado ao vivo na nossa live da Steamcraft. Se você ainda não acompanha, link na descrição. Desbagado, dando like. Se inscreva no canal. Até a próxima. Tamo junto, hein. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.